As imagens de câmera de segurança mostram mais um furto no setor leste Vila Nova. Sempre da mesma forma, bandidos entram e fazem um limpa. A Olga Patrícia tem um salão de belezas na região e já foi furtada duas vezes, um prejuízo que ultrapassa os 15 mil reais. A primeira vez roubaram só a perfumeria da Boticário, um prejuízo de uns 9 mil, a primeira rouba. Entraram para o lado daqui do telhado, saíram para o lado dali do bronzeamento, quebraram um cano. Foi o dia do meu aniversário, isso foi meu presente. E parece que a câmera de segurança não intimida os ladrões. Esse flagrante um até tampa o rosto com uma camiseta, mas esse outro parece não se importar. Aqui no setor ninguém escapa, seja comércio ou residência, os moradores e empresários sofrem com esses roubos e furtos. Eles criaram até um grupo via aplicativo de mensagem para comunicar quando a ocorrência acontece. Eles acreditam que sejam usuários de drogas. E para a polícia é um trabalho difícil também, aquela sensação de que estão enxugando gelo, já que quando esses criminosos são presos, logo eles estão de volta às ruas. Nessa distribuidora, no setor universitário, coladinho com o leste Vila Nova, dois criminosos também entraram e fizeram limpa. Mais prejuízos para os comerciantes da região. O jornalismo da Record mostrou que na semana passada, um empresário do setor, já cansado de tantos furtos, resolveu deixar um recado na porta do comércio dele para os criminosos. Olha só, a última visita dele foi de segunda para terça-feira, durante a madrugada, né? Ele veio aqui por volta da 1h30 da manhã, tentou, forçou ali e tal, até conseguiu dar uma puxada na porta, coçou a cabeça, viu que não ia conseguir, foi no vizinho ali, no salão, entendeu? Tentou erguer a porta também, não conseguiu, voltou aqui, aí de repente ele pegou e foi embora. Passou-se mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ele retornou já com algumas ferramentas na mão. A vizinha da Olga teve a casa roubada logo cedinho, às 6 horas da manhã. Dois homens entraram e levaram vários objetos, além de aterrorizarem ela e as netas. Essa outra imagem mostra um bandido quebrando vidro de estabelecimentos de tubos e conexões. Ele consegue entrar depois de arrombar, e já vai olhando as gavetas e pegando o que pode. Nessa outra imagem, o criminoso pula o muro de um prédio, para roubar objetos de dentro de carros estacionados na garagem. Segundo os moradores, a PM já foi no local e se comprometeu a intensificar o policiamento, mas até agora a criminalidade não diminuiu. Enquanto isso, a sensação de insegurança e o medo tomaram conta de quem tenta sobreviver diante de uma onda de assaltos. Eu deixei a luz ligada todos os dias, na verdade, até a conta subiu de energia, só para poder pegar mais o rostro do ladrão. Mas ele está nem aí, não tem medo, não. Estragaram na câmara, levaram mais perfumeria, o prejuízo subiu para os 15 mil, que ainda estou devendo muito desse dinheiro. E sem falar que até meu amigo está ainda em terapia, porque ele nem conseguiu dormir. Eu também não, mas para mim é isso normal. Então agora, dormi na frente das câmaras, acordar todo dia, toda hora, para poder ver se está tudo bem na minha própria casa. Não me sinto segura.